Olá, meus amados! Salve Maria Santíssima e Valenos São José! Hoje é dia 3 de julho e é muito bom ter a tua presença aqui conosco em mais um dia da nossa novena dos nove meses com Maria que Nossa Senhora abençoe infinitamente a sua vida e a sua família e que nós possamos alcançar tudo aquilo que o nosso coração vem pedir aqui nesta novena Iniciemos o dia 3 de julho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém! Mas sua mãe interveio Não, disse ela Ele se chamará João Replicaram-lhe Não há ninguém na tua família que se chame por este nome Lucas 1, 60, 61 João significa o agraciado de Deus Não é difícil entender porque Isabel interveio contrariando a tradição Ela, mais que ninguém, sabe o quanto Deus agraciou este menino Como o nome da pessoa indica a missão que ela vai desenvolver em vida isso revela que João vai continuar sendo motivo de graça por onde quer que passe O fato de Zacarias estar mudo fez de Isabel protagonista nessa história pois em geral quem dá o nome é o pai e não a mãe Reflexão A tradição às vezes pode nos cegar Quando dizemos Isso sempre foi feito assim Não damos espaço ao novo Ao Espírito Oração final Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus Nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional Por mim Por minha família E por toda a humanidade Sei que minha vida É regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria Para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desejos Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria Que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da virgem imaculada grávida Eu te peço a graça Faça o seu pedido a Deus Pai Pela intercessão de Nossa Senhora Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós São José Rogai por nós Jesus Manso e humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigada a você que veio rezar com a gente Peço que você deixe o seu like Peço que você compartilhe essa oração Para que outras pessoas tenham acesso a esta novena tão preciosa Tão maravilhosa Que nos alcança tantas graças Peço que você se inscreva aqui no nosso canal Que Deus te abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto